Olá, o Primeira Chamada de hoje vai abordar as novas formas de ingresso nos cursos de graduação da Unicamp, já a partir do próximo processo de seleção, o próximo vestibular. Aqui nos estúdios eu conto com a presença do coordenador executivo da Convest, professor José Alves de Freitas Neto. Obrigada pela presença, professor. Olá, Juliana, obrigado pelo convite. O professor José Alves, além de coordenador da Convest, que é a Comissão de Vestibulares da Unicamp, é também o presidente do GT, o Grupo de Trabalho, que estudou todas as possibilidades de ingresso. Então, como presidente do Grupo de Trabalho, professor, eu gostaria que você esclarecesse quais os pontos principais das mudanças que ocorrem já a partir do ano que vem. Então, para o vestibular de 2019, nós teremos algumas mudanças por conta de uma deliberação do Consul, em 30 de maio, na mesma sessão que definiu a adoção das cotas étnico-raciais. Na verdade, existia uma série de demandas dentro da universidade para que nós pudéssemos ter mais de um sistema de ingresso, mais de um sistema de acesso, de admissão aos nossos cursos de graduação. Ora, considerar mais de um acesso significa que nós teremos uma possibilidade um pouco mais democrática. Então, nesse sentido, o GT trabalhou muito, nesses últimos dois meses, em torno de algumas propostas que eu posso sintetizar. na adesão ao SISU, onde nós passaremos a oferecer 20% das nossas vagas usando a nota do Enem. A importância desse sistema é exatamente poder ter uma abrangência nacional, já que o Enem tem uma base de dados de aproximadamente 5 milhões de candidatos. Então, nós vamos oferecer 20% das nossas vagas para determinados perfis de estudantes, escola pública e optantes por cotas étnico-raciais para a população preta e parda. O outro principal elemento é a mudança do PAAS. Nós teremos uma reformulação no nosso sistema de notas, fazendo com que a disputa fique um pouco mais equilibrada em relação a partir das simulações, das notas obtidas no último vestibular, como é que nós desenharíamos um sistema que também contemplasse pontuação para estudante do Ensino Fundamental 2. A gente vai detalhar tudo isso para você também. A terceira mudança é a questão das cotas étnico-raciais, que nós estamos trabalhando com um patamar mesclado entre o vestibular da Unicamp e o vestibular e as vagas do SISU de 25% como meta para este ano e também a adoção de um vestibular indígena e um edital para pessoas que participam de disputas científicas, as Olimpíadas, muito mais voltado para a área de exatas. Muitas mudanças. Muitas mudanças. Aqui nós temos pelo menos cinco numa mão, pensando que nós também temos o Profis como um mecanismo de acesso à universidade. Antes da gente detalhar cada uma dessas alterações, dessas propostas, né, que estamos entendendo que são propostas que vão aí circular as unidades, né, professor? Mas antes de que você possa explicá-las, eu gostaria de dizer aí para quem nos acompanha como é que foi composto esse grupo de trabalho, né, qual que é a representatividade desse GT, né, quem é que participou dessas discussões? Bom, nós tivemos uma equipe composta por professores, estudantes e funcionários, né, sendo que desses professores, três deles são representantes do próprio Conselho Universitário, instância máxima da universidade, uma professora que é representante da comissão de graduação, portanto tem o perfil, conhece as dinâmicas da graduação. E aí nós temos dois representantes da Convest, presidido por mim e pelo coordenador de pesquisa, porque afinal de contas precisava de dados e tudo muito subsidiado, tudo muito bem compreendido, nós tínhamos um representante estudantil e depois mais outros dois estudantes, dois estudantes que vieram como representação de movimentos sociais, como a Frente Procotas da Unicamp, o Movimento Negro da Unicamp e um professor também que representou o GT anterior e outro funcionário, e mais um representante do Movimento Social e outro funcionário. Então, desculpem aí a confusão, mas... Dezenove pessoas. Eram treze pessoas. Treze pessoas. Treze pessoas. Duas da Convest, três do Consul, cinco, uma da graduação, seis, quatro pessoas vindas do movimento, do GT, dos movimentos sociais ou do GT anterior, então aqui nós temos dez, mais um estudante, um funcionário e a Convest. Ok. E as discussões foram acaloradas? Olha, houve de tudo. É evidente que é um tema apaixonante, é um tema que as pessoas têm visões, por mais que haja um caminho convergente e já não se estava mais discutindo se queríamos ou não cotas, porque isso já é uma decisão tomada pelo Conselho Universitário, você tinha algumas discussões sobre mecanismos A, B ou C e considerando o que seria o melhor sistema dentro do que a Unicamp iria abrir. E o tamanho, né, dessa cota, né, professor? Exatamente. E aí nós pensando um pouco do que nós já temos na realidade atual da Unicamp, que 22% dos estudantes pelo Pai já são autodeclarados pretos, pardos e indígenas, então nós demos um pequeno salto de 25% porque há uma grande disparidade nos cursos, porque agora a cota, ela será aplicada por curso, né, então aqueles cursos que tinham um índice menor de representação da população negra passará ou espera-se que elas possam ter inscritos, que também tem que ter isso, tem que ter demanda para esses cursos, mas tendo demanda nós esperamos que todos os cursos possam contemplar a existência de 25% dos estudantes negros em cada um deles. Quer dizer, 25% seria um mínimo. Há cursos onde esse índice pode ser mais alto, como efetivamente hoje ocorre? Sim, há cursos que isso inevitavelmente vai acontecer, porque é importante que se diga, nós estamos trabalhando com cotas, mas nós estamos trabalhando também com nota mínima de opção. Ou seja, aqueles estudantes que tiverem o desempenho dentro da nota mínima de opção acima, nós não temos por que puni-los diante disso. Ou seja, pode ser que algum curso tenha uma demanda maior e, de fato, nas nossas simulações nós temos uma variação entre 21%, que é o curso com menor presença de população preta e parda, até 40% com um curso noturno, que vai chegar com esse percentual. Adotando esse novo modelo? Adotando esse novo modelo. Simulando em cima das notas obtidas na última edição do vestibular. Certo. Bom, por enquanto aqui nós estamos falando das cotas, que é a reserva de vagas. Quer dizer, essa população já teria a vaga garantida, né? Isso. Tem que se inscrever no vestibular como opção cotas. Tem que se inscrever no vestibular como opção cotas, que a gente vai detalhar para o vestibular de 2019. E haverá uma equipe que vai acompanhar o ingresso desses estudantes, a permanência desse público na universidade, a questão aí da autodeclaração? Sim, vai ser criada uma secretaria de acompanhamento da diversidade e de promoção da equidade racial e social dentro da universidade e que ela vai acompanhar e que ela vai instrumentalizar a a pró-reitoria de graduação para que os estudantes se sintam acolhidos. Porque a política de ingresso, a política de acesso, ela não vai ser eficaz apenas alterando o sistema de ingresso. Ela tem que, mais do que garantir a presença dessa população dentro da Unicamp, nós temos que garantir a permanência desses estudantes e o pleno desenvolvimento das suas capacidades e do seu processo de formação acadêmico. Agora, em relação aos indígenas, eu noto que você tem dito aí a população preta e parda, a nomenclatura do IBGE, para a população negra, e não falamos, quer dizer, dissemos que vai haver um vestibular específico para indígenas, então esses não entrariam nesses 25% das cotas? Exatamente, nós vamos criar um outro vestibular, um vestibular indígena, cujos saberes, cujas peculiaridades das escolas interculturais, das escolas de formação indígena, têm saberes um pouco diferenciados. Nesse sentido, nós estamos fazendo, conhecendo experiências de outras universidades que fazem esse vestibular indígena. a proposta é, inclusive, que nós façamos um consórcio com outras dessas universidades, como a UFSCar, para que nós possamos ter esses estudantes optando numa disputa entre eles, porque, de fato, como as realidades culturais, sociais e étnicas, principalmente as culturais, elas são muito diferentes, então nós temos que medir conhecimentos e saberes apropriados dentro daquele próprio grupo. Então, a ideia é termos vagas adicionais, que funcionariam entre a primeira e a segunda chamada para um certo contingente de cursos. A proposta inicial é de 16 cursos, podendo ter adesão de outros cursos, depois de consultadas todas as unidades, mas que esses sejam os pioneiros na recepção desses estudantes, sobretudo na área de saúde e na área de educação, que são algumas das demandas dos movimentos indígenas. E é importante que se diga também que a Constituição de 1988 prevê esse tipo de vestibular, prevê esse tipo de política de ingresso para a promoção das populações indígenas. E esse público indígena, ele vai ter que comprovar uma condição de indígena? Como é que vai funcionar na prática? Uma das partes mais bonitas desse vestibular indígena está na autoafirmação e na reafirmação dos princípios de pertencimento a uma comunidade. Sabemos que existe uma disparidade muito grande em falarmos indígenas, são grupos diversos dentro do país, há grupos extremamente urbanos, há grupos que vivem em comunidades, então todos eles serão apresentados pela sua própria comunidade, serão atestados por lideranças comunitárias e inclusive pela própria FUNAI, dando legitimidade ao processo. Essa é a experiência que, melhor sucedida que tanto a UFSCar quanto a UNB fazem assim. Já tem esse conhecimento. Já tem esse vestibular há mais tempo e já fazem assim. Agora, para ficar claro, o ingresso dessa população indígena seria junto com os demais estudantes que ingressam todos os anos em março, né? O vestibular não seria o mesmo, quer dizer, seria um outro processo, mas mais ou menos simultâneo. Todas as matrículas, tanto pelo SISU, quanto pelo vestibular, quanto pelo vestibular indígena, quanto pelo edital de Olimpíadas, tudo isso vai ser no mesmo dia, no mesmo lugar, aqui na Unicamp e em Piracicaba e em Limeira. Ok. Bom, nós vamos continuar conversando sobre essas novas formas de ingresso, incluindo cotas, vestibular indígena. Vejam que são muitas novidades, é uma mudança bastante significativa na forma de ingresso aqui na Universidade Estadual de Campinas. Nós vamos continuar conversando depois do intervalo. De volta com a primeira chamada, a Unicamp, a partir do próximo vestibular, vai ter cotas, vai ter vestibular indígena, vai ter vagas pelo SISU, enfim, são muitas alterações aí na maneira de ingressar na Universidade, nos cursos de graduação, em busca aí de uma maior equidade no acesso ao ensino superior. Aqui nos estúdios, nós estamos conversando com o coordenador executivo da Convest, o professor José Alves de Freitas Neto, que foi o presidente, que é, né, ainda, o presidente do GT Cotas, né, GT Ingresso, né, professor? É, porque o GT, nós apresentamos no dia 31 de agosto para a comunidade, na Câmara Deliberativa da Convest, agora a Universidade vai debater pelos próximos 60 dias e depois nós teremos um prazo muito curto de sistematizar as propostas de alteração para que seja votado no CONSUL até o dia 21 de novembro. Novembro, então, é a votação no CONSUL para que consiga entrar aí no edital do ano que vem. Exatamente. Bom, o programa de ação afirmativa, inclusão social, que já existe na Unicamp desde 2005, né, 2004, 2005, foi a primeira turma que ingressou usando os pontos extras nas notas do vestibular. Ele deixa de existir? Ele é modificado? Qual é a proposta? Então, ele não vai deixar de existir porque, afinal de contas, ele foi extremamente bem-sucedido, é um sistema bastante inteligente do ponto de vista de promover a inclusão social e uma ação afirmativa para os estudantes de escola pública. Ele é mais inteligente do que um sistema de cotas, porque o sistema de cotas seria fixo e nós temos uma possibilidade pelo PAAS de que os alunos sejam bonificados, podendo ter maior ou menor presença conforme a performance desses estudantes da escola pública. Agora, o que nós vamos mudar, e isso é em relação ao vestibular vigente, é que nós vamos ter pontuação para o ensino fundamental 2, de 20 pontos, e 40 pontos para o ensino médio todo concluído em escola pública. Ou seja, no atual momento nós temos 90 pontos. No limite nós vamos passar para três somatórias, para três possibilidades. 20 pontos ou 40 pontos ou até mesmo a somatória de 60 pontos. O que isso representa? Isso representa que nós vamos diminuir, mas ao mesmo tempo nós vamos assegurar que a qualidade dos estudantes, que o rendimento, que a performance dos estudantes seja uma performance mais equilibrada. Por quê? Uma média de aprovação da Unicamp é de 500 pontos. Quem tinha 90 pontos, mais 30 pontos por bonificação étnico-racial, já partia na segunda fase, com 120 pontos. E isso criou algumas disparidades em alguns cursos. Então, para evitar isso, nós fizemos todas as simulações possíveis, todos os estudos, para poder chegar a uma bonificação que seja bastante adequada e mais próxima do espírito do país. Que o espírito do país é, na divergência, ali naquela zona limítrofe, nós estamos optando pelo estudante da escola pública. Mas a Unicamp quer e vai continuar buscando os melhores estudantes em todos os sistemas de ensino. Então, nesse sentido, e com as simulações que fizemos para esses 20 pontos e 40 pontos, nós vamos ter aproximadamente de 46% a 48% dos estudantes de escola pública. Havendo maior número de inscritos de escola pública, esse número pode crescer, porque consequentemente o rendimento deles, na competição, o rendimento acaba também sendo maior. E aí os pontos, então, ficam focados para esse público de escola pública, seja do ensino médio e do ensino fundamental 2, e deixa de haver essa pontuação, no caso do Paaz, para a população preta e parda e indígena, né, que vai estar contemplado num outro... Exatamente, porque uma das reivindicações do movimento que levou à criação das cotas é porque não se via representado dentro do Paaz, que de fato o Paaz promoveu a inclusão de estudantes de escola pública, mas não produziu na mesma velocidade a inclusão da população preta e parda ou mesmo indígena dentro da Unicamp. Ok, e aí talvez resida a questão interessante desse novo modelo, né, professor, de mesclar várias alternativas aí de ingresso e deixar tudo mais diversificado, mais diverso, né? Os estudos internacionais sobre políticas de acesso a qualquer universidade no mundo indicam que, havendo alternativas, você melhora, porque tem alunos que têm performances específicas em áreas específicas e, ao mesmo tempo, esses alunos também são importantes para determinados campos de saber, para determinados campos de conhecimento para a produção científica. O modelo do vestibular ou o modelo exclusivamente do Enem, eles são modelos que ficam muito... Mais restritos, né? Mais restritos, ingestam de alguma forma. Então, permitir que o aluno tenha a oportunidade de ir bem no Enem, né, ou ir melhor no vestibular ou, hipoteticamente, concorrer por um sistema de edital de vagas olímpicas, vai ajudar a compor um quadro que eu acredito que será muito melhor do que o estudante que nós estamos tendo hoje. Isso que a Unicamp espera, né? Agora, eu fico imaginando aqui qual foi o desafio para vocês do grupo de trabalho, né, que estudou aí todas essas propostas, chegar aí nesses percentuais. Vamos ter tanto aqui e ali do PAAS, vamos aumentar ou diminuir os pontos, né, via SISU vai ser tal percentual. Como é que foi essa matemática? Então, na questão do PAAS, o material que está descendo para as unidades, que vão debater, discutir e sugerir aperfeiçoamentos, nós tivemos, nós estamos acompanhando, nós estamos enviando junto com eles as notas e os rendimentos do sistema sem bonificação, com a bonificação e com a bonificação que nós estamos propondo. Simulado. Simulado. Então, você vai ter clareza de que por que chegamos àquele número, né? Ou seja, a alteração do PAAS, feita anteriormente, ela foi feita muito mais no calor de uma pressão para se chegar a 50% do estudante da escola pública e que tinha seus méritos, tinha sua importância, mas que também está causando alguns problemas em algumas áreas específicas, tá? Então, a matemática aí ou a combinação de números, ela foi a partir de dados e muitos estudos. No caso do SISU, nós estamos propondo 20%, considerando duas, especificamente para estudantes ou que venham de escola pública, 10% dessas vagas serão para estudantes de escola pública, 5% para estudantes que sejam de escola pública e autodeclarado preto pardo e outros 5% para pretos e pardos de sistemas privados ou de outros sistemas de ensino. Por que só neste caso e não na ampla concorrência? Para ampla concorrência, o nosso vestibular é mais do que satisfatório, mas nós temos uma inscrição e uma participação menor de população preta e parda e uma população menor de estudantes de escola pública. Então, como também a prova, porque não é só simplesmente dizer que nós oferecemos isenção, até já fizemos um programa aqui, mas uma cidade muito pequena, às vezes o transporte, a logística não é fácil, então o aluno poderá concorrer também dentro do SISU. E dentro dessa expectativa do SISU, nós temos uma ideia de que podemos ter essa abrangência nacional desejada para o vestibular, desejada para termos como estudantes da Unicamp e também para que nós não tenhamos o risco de termos vagas ociosas com esses novos sistemas. E aí, então, falta a gente comentar aqui um pouco como é que vai funcionar esse ingresso através da Olimpíada ou das Olimpíadas de Matemática, Física, são das exatas, professor? Essa é uma demanda específica da área de exatas, porque afinal de contas há uma cultura de valorização de Olimpíadas científicas nessas áreas. Sabemos que existem Olimpíadas em outras áreas também, então, portanto, cursos de outras áreas podem vir a optar por oferecer vagas, considerando estas Olimpíadas que os próprios cursos e as congregações vão indicar quais são essas Olimpíadas. Então, as Olimpíadas, elas apresentam para a área de exatas, principalmente, um estudante de alta performance. Então, esse estudante de alta performance, às vezes, até mesmo porque ele está competindo na Olimpíada em data que coincide com o vestibular, ele não se inscreve no vestibular ou ele está em outra unidade da federação. Então, se você pensar a abrangência da Olimpíada Internacional de Matemática, a Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública, ou a de Física, ou outras Olimpíadas, porque, repito, as Olimpíadas, elas têm um critério muito transparente, porque elas são disputas e para nós, inclusive, indica também nesse momento de escassez de recursos e tudo mais, em geral, os premiados com as Olimpíadas na área de exatas, eles já ganham bolsas de estudo desde a iniciação científica. Então, esses estudantes já terão também condição de ingressar na universidade... Pesquisando. ...com um sistema de apoio, porque, afinal de contas, ele tem um rendimento diferenciado. E esse rendimento, esses talentos, essas pessoas, de alguma forma, estavam ficando fora do nosso radar dentro dos vestibulares tradicionais. Então, esse será um edital, que, repito, esse edital será público, pelos mesmos critérios de transparência, os editais vão indicar quais são as Olimpíadas, qual é o peso para determinado tipo de medalha, e ele será votado e será montada uma comissão que também contará com um percentual de notas vindas do histórico escolar dos estudantes. Ou seja, não será simplesmente, ah, ganhei a Olimpíada, entrei. Não, você tem que atender certo um conjunto de fatores, mas que desobriga esse estudante de fazer o vestibular tradicional. Agora, só um detalhe importante. Eles não tiram vagas do vestibular, quer dizer, eles não estão competindo com todos os outros grupos que nós citamos aqui, né? Não, eles estão entrando por um sistema que nós vamos chamar, para ficar mais fácil a comunicação, como o sistema de overbooking. Overbooking, da primeira para a segunda chamada, ele vai entrar, ou seja, o aluno que disputou a primeira chamada, ele passou, ele tem a vaga. Só que, como a gente sabe, sempre sobram vagas para a segunda, terceira, quarta. Então, da primeira para a segunda, esses cursos que optarem por oferecer vagas e esses candidatos que tenham sido escolhidos pelo edital de vagas olímpicas, já ingressam aí. Então, ele vai subtrair das vagas, das chamadas posteriores, da segunda, terceira e assim por diante. E é importante que se diga que há um teto para que os cursos possam oferecer o número de vagas, para não criar uma distorção também dentro do curso, considerando que é que as Olimpíadas é um processo altamente seletivo, altamente competitivo e que tem um estudante bastante, muito bem selecionado pelos critérios específicos dos editais olímpicos. Mas são vagas a mais, né? São vagas a mais. Então, hipoteticamente, se todo mundo aparecer na primeira chamada, aí o curso que decidiu dar duas vagas, três vagas ou cinco vagas, vai ter que assegurar a matrícula para esse estudante. Mas a história nos diz que nunca houve preenchimento total das vagas na primeira chamada. Ok. Correto. Bom, agora o caminho é discutir nas unidades, né? O que vocês esperam aí dessa discussão? Muitas alterações ou apenas ajustes? Nós esperamos ajustes, sugestões pontuais e concretas que podem até mudar alguma coisa. Por exemplo, eu menciono aqui a questão das Olimpíadas, né? Pode ser que, de repente, alguma área não precise necessariamente ser apenas o premiado para obter uma vaga. De repente, pode dar uma bonificação também, vamos colocar situações concretas. Hipoteticamente, a Faculdade de Engenharia Agrícola quer, por exemplo, bonificar estudantes que venham de escolas agrícolas de alto desempenho. Nós estamos abertos a receber. Sem saber as demandas das unidades, nós não sabemos exatamente onde é que nós possamos fazer os ajustes possíveis. Porque quem vai votar e quem vai definir é o Conselho Universitário. A equipe é bastante diversa, mas ela entende e tem a representatividade das diversas áreas da medicina, das áreas da saúde, da área de humanas, da área de exatas e tecnológicas, para que a gente pudesse mapear, de fato, as demandas, os gargalos que existem dentro dos sistemas de ingresso na Unicamp. E ao propor tantas alterações num único ano, nós estamos sinalizando que essa universidade continuará buscando os melhores estudantes. Essa universidade continuará inovando, inclusive, no seu sistema de ingresso para poder ser uma universidade de referência nacional e internacional. E promovendo essa inclusão tão necessária, né, professor? Exatamente. Porque o princípio todo, quando nós começamos essa discussão, quando eu digo nós, a universidade começou essa discussão, foi pautada pela ideia de que tenha que ter a representatividade da população e a sua diversidade, toda ela dentro da própria universidade. Ok. Então, muitas novidades aí. As pessoas que quiserem acompanhar, então, essas propostas em detalhes, né, podem acessar a página da Comissão de Vestibulares. Vocês vão deixar o documento lá, professor? Sim, o documento vai ficar público, porque, afinal de contas, mesmo que nós tenhamos encaminhado para as direções de unidade, toda a comunidade tem que ter acesso, não tem que ficar dependendo do diretor, que também é sobrecarregado nas suas tarefas, de ter que passar para qualquer pessoa. Ou seja, o documento é público, considerando que a universidade, ela tem que primar pelo critério da transparência numa mudança tão radical quanto essa. Então, aí, quem quiser saber os detalhes, porque são muitas mudanças e alterações aí, é só consultar a página da Conveste, o grupo de trabalho aí, está presente ali numa sessão, né. Eu agradeço a presença, agradeço as informações, os esclarecimentos que não foram poucos, né, e numa outra oportunidade, quem sabe lá em novembro, a gente volte a falar aí da aprovação da proposta. Tá certo. Obrigada. E obrigado pelo convite. Nós ficamos por aqui e até o próximo programa.